muito bem, muito bem, estamos ao vivo através do canal povo de Deus para o Brasil, mundo, hoje com uma live aqui de informações, junto com meu amigo pastor Carlos Cardoso, que já que tá aqui, tá aqui do meu lado já, hoje entrou, todo mundo junto, a paz do Senhor, meu querido pastor Carlos. Paz do Senhor, pastor Rodrigo Dias, paz do Senhor, todos nossos queridos irmãos aí do canal povo de Deus, Deus abençoe, vai ser uma live rápida e abençoada pra todos. Ô glória, e é um prazer ter o senhor conosco aqui mais uma vez no canal, pastor Carlos Cardoso sempre tá aqui conosco, toda semana, né, que ele pode estar aqui com a gente, eh, trazendo informações do que está acontecendo aí com o nosso planeta Terra, eu quero aqui mandar um alô pra povo que tá conosco já, o povo aqui, canal povo de Deus, vai deixando o like aí, vai se inscrevendo no canal, muito importante, você que não fez ainda, faça isso, tá bom? E você que está conosco aqui, dê o like, que é muito importante, compartilhe com mais pessoas, porque é muito forte as informações que vamos passar aqui pra vocês aqui, neste momento. Pastor Carlos, o que está acontecendo, hein? Agora, luzes vermelhas brilhantes no céu. É, todo dia tem uma coisa nova, né, pastor Carlos? É interessante que a gente vê que a intensidade de sinais tem aumentado, né? Eu tenho percebido isso, desde quando eu tenho um canal até agora, eu percebo que cada dia que passa, todo dia tem algo estranho acontecendo. É, o que que o senhor diz sobre isso, sobre tudo isso? Desculpa. A gente está vendo aí muitas anomalias acontecendo no céu, na terra, no mar, muitas coisas ocorrendo ao mesmo tempo, né? Uma sequência, assim, é uma cadeia de coisas que estão ocorrendo e essas imagens que foram capturadas aí através de um avião. Pelo menos o piloto e algumas pessoas que viram será que foi a primeira vez semelhante essa luz, né? O senhor quer ler a matéria? Vamos lá. Tem uma irmã que perguntou se o senhor está melhor, a irmã, acho que é André, Heleno, melhor a pastor, falou melhor a pastor Carlos. Estamos melhor sim, estamos melhor. Pode ler aí. Olha só, estranha luzes vermelhas brilhantes, vista de voo comercial a trinta e nove mil pés. Aí, vamos lá então. Mistério do Pacífico Norte, estranha luzes vermelhas, brilhantes, observada de um voo comercial a trinta e nove mil pés neste sábado, dia dezesseis de julho de dois mil e vinte e dois. Segundo aqui, o James, James Spahn, um meteorologista americano, revelou uma imagem no Pacífico Norte de um voo comercial que estava aí a trinta e nove mil pés. Não há massa de terra nas proximidades. Não tem como ver, né? Não tem como ver, né? Posso tocar os canos nessa altura que estava, né? Duvido, aí ele diz ali, ó, abre aspa, né? Duvido seriamente que isso tenha sido algum tipo de erupção vulcânica submarina. No vídeo, você vê uma das luzes vermelhas ficar branca, disse o meteorologista Spahn. Uma estranha luz vermelha no Oceano Pacífico Norte, ao seu redor, não há terra pro perto, que é um fenômeno estranho que nunca foi visto em nenhum lugar antes. O piloto relata que nunca viu isto antes. Passou o caracadoso aí? Tem algumas imagens também aqui, né? Um tweet, pelo tweet, deixa eu ver se consigo abrir. Abriu, rapaz. Não entrou ali, mas ali... Viralizou essas imagens. E primeiro, ele estava falando que poderia ser luz vindo de um... de um barco, de um... de um navio, mas você vê que é algo muito estranho, né? É uma luz vermelha. E a gente vê aí que, pelo que o próprio piloto, né? Quem já voou bastante, sabe que não é normal ver uma coisa dessa nas alturas, né? É... é muito... muita coisa acontecendo e viralizou na internet. Tem várias pessoas... Olha só, essa aqui parece que tem três pontos mais fortes, né? Aqui, ó. Mais fortes do que essa imagem aqui. Parece que o... a nuvem está pegando fogo. Se é que é nuvem mesmo, né? Será que é a atuação do... do Bluebeam? Não, né? O que pode ser... Pode ser rastro químico, né? Ah, tem um vídeo aqui, não sei se pode colocar ali dentro. Pode. Tira o áudio, tira o áudio. É 20 segundinho, ó. Ó a filmagem. Olha a luz branca. Você quer ver lá, irmão? Passa o caso, né? A luz branca lá. Você vê que... É muito estranho mesmo, né? É que é bem rápido, né? Vamos ver se vai aparecer. Olha lá, fica vermelha e branca a luz, tá vendo? Quer ver, vai ficar branca agora? Ó. Ficou branca e depois voltou a ficar vermelha. E é uma questão assim, pastor Rodrigo. A gente sabe que existem os rastros químicos, a gente já mostrou aqui, né? Inclusive, a questão de eles usarem esse pó na atmosfera para mudar o clima. A gente já mostrou em outras lives sobre a questão da escola no Carnaval de 2020, né? Tirou a chuva de cima de São Paulo. Foi mesmo? A gente tá vendo aí algo muito anormal nos Estados Unidos e na Europa, esse calor, né? Deixa eu perguntar aqui, pastor Carlos, tem um irmão falando que tá baixinho. Os irmãos estão conseguindo ouvir bem o pastor Carlos Cardoso? Aí, irmãos, escreva aí. Escreva aí na linha do tempo. Tá bom o áudio, irmãos? Pra mim é que tá bom. Eu não sei se tem um irmão que falou que tá baixinho, pastor Carlos. É, o pessoal tá falando do... Alina Cordeiro, pastor Carlos, aumenta o áudio, tá baixo. Acho que não tem como aumentar. Não tem que tá no último aqui, pastor Rodrigo, meu áudio. Ele está no último. E lá na configuração... A Denise falou assim que tá... O áudio dos dois tá bom. É, muitas das vezes é o celular, né? Que pode tá na configuração. Todo mundo tá sentado... É, o Fábio diz, ó. No celular tá bom. Muito bem. Então, tá, todos os montados conseguindo ouvir, tá? De bom tamanho. Pastor Carlos, e... É, é... O que eu tava dizendo? Você tava falando que rastro de... Do que mesmo? Tá falando? É... Químico? Rastros químicos. Bota aí imagens no Google aí de rastros químicos. Só pro pessoal ver. Ah, rastros. É que são... Eles são... Eles saem... São disparados por aviões, jatos. E isso sempre aconteceu, né? E eles usam esses rastros químicos para... Modificação do clima. Uma imagem aqui, deixa eu pegar ela. Por exemplo, na Europa agora... Na Europa... É... Está tendo um... Uma bolha... É uma bolha de ar quente. É uma bolha quente, né? Que eles estão dizendo lá em cima da Europa. Que tá destruindo tudo. Já matou mais de mil pessoas. A gente vai falar sobre isso. Os Estados Unidos também. Eles estão dizendo aí que vai sofrer por causa de... Se o calor continuar... 100 milhões de pessoas nos Estados Unidos nos próximos dias. Nós vamos mostrar. E a gente sabe que existe... Vou pegar aqui. Isso aqui acho que dá para... Isso aí é uma das... É uma das imagens, ó. Trilha de condensação, rastro químico e a teoria da conspiração, né? Sim. Que o pessoal... Claro que eles vão ficar falando que... Que é algo na... É... É... Simplesmente algo sendo lançado. Mas tem muita imagem. Se o senhor procurar... Deixa eu pegar aqui. É... Astro química aqui, ó. É... Se o senhor procurar aí... Vou pegar aqui no... 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 Nas imagens aqui, ó. Olha aí. O senhor vai ver que... Existe ONGs que lutam contra isso. Existe... Muita coisa, né? E... E... No caso... É lançado de avião? Ó... Eu vou... Eu vou... Posso colocar uma matéria aí? Pode, querido. Que vontade. Eu vou colocar uma matéria do R7. Só para os irmãos entenderem aqui. Né? É... Cadê a matéria? Aqui, ó. R7. É uma... Olha só. Perigo no ar. Os rastros de aviões podem alterar a atmosfera e colocar em risco a humanidade. Segundo estudo do governo americano... É... Olha só o portal aí, irmãos. O portal. Irmãos... O áudio aqui tá normal. Tem poucas pessoas reclamando. Só para... Deixa eu tentar aqui mexer no meu áudio. Colocar lá no... Para mim aqui tá bom também. Mas se você quiser... O senhor já colocou lá em configuração do StreamYard? Sim, do StreamYard eu coloquei... Agora ficou bom. Coloquei no máximo agora. Agora... 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 Vou até abaixar aqui porque aqui agora ficou alto demais. Vou abaixar aqui. Pronto. Agora melhorou, hein? Então tá bom. Melhorou aí, irmãos. Então olha só. É um estudo... Olha, ó. Segundo estudo do governo americano, as nuvens formadas por vapores aumentam a radiação solar. Então a gente chama isso de rastros químicos, ó. Olha... Olha só as imagens. Posso tocar? Mas assim... É só por avião ou pode também por satélite colocar também? Não, não. É só por avião mesmo, né? É só por avião. Olha só isso aí. Ou alguma ogiva, né? Pode usar alguma ogiva também, né? Sim. Agora, eles utilizam isso aqui há muito tempo para mudança climática, né? Cadê aqui? Eu até salvei aqui um dia que o senhor fez live comigo, uma matéria. Deixa eu salvo aqui, olha aí. A escola, tecnologia para evitar chuvas no Carnaval de São Paulo, que o senhor comentou. Depois o senhor... Sim. E aí, eles estão estudando sobre essa modificação do clima e alteração da atmosfera. Então, isso aqui sempre foi estudado. Existem ONGs, pessoas, né? Qualquer pessoa que fala sobre esse assunto aqui, eles já vão direto para ter... É o histórico da conspiração, né? Você fala verdades muito fortes sobre o que está acontecendo, né? Mas são várias imagens, eles cortam, eles fazem muita coisa bonita com os astros químicos, né? Eles fazem desenhos mesmo no céu. E aí, muitas das vezes, num ambiente que pode ter muito, muito, professor Rodrigo, pode acontecer anomalias pelo calor, como aconteceu ali. E aí que a gente tem que perguntar, será que é nuvem mesmo? Ou são rastros que pegaram, né? Teve alguma reação química ali naquela imagem do avião. Cadê a imagem do avião? Tá aí? Vamos lá. Porque, como o piloto diz que nunca viu, né? E veja, foi à noite, não tem terra embaixo, então essa luz foi formada lá em cima mesmo, né? E pode ser uma reação química do que está sendo lançado na atmosfera. Porque o que... Aí que vamos para a questão, né? Isso está acontecendo no oceano... Foi no oceano Pacífico. E o que está acontecendo? É o que a gente falou ontem na live do pastor Claudinei. 90% das catástrofes climáticas acontecem por causa do anel de fogo do Pacífico. E o que está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos, concernente a essa onda de calor que está matando, diz que na Espanha foi mais de 500 pessoas, você vê que não está normal. Então, pode estar havendo aí muita, muita manifestação da Harp com rastros químicos para gerar esse hiperaquecimento europeu, esse hiperaquecimento americano. Então, nós não podemos descartar isso diante do que a gente já sabe, né? Aí o pessoal está dizendo que foi bom. É que estava no automático aqui, irmãos. Agora eu coloquei no manual. Então, eu quero dizer a todos os irmãos que essas questões, elas estão muito fortes. Como também sons, né? As pessoas ouvem sons na atmosfera. Olha aí, ó. Você vê que pega aí uma boa parte aí dos Estados Unidos, Europa, Ásia, né? E isso gera aí uma mudança climática em todos esses continentes. Até o Brasil aqui, do lado do lado, aqui, né? Ali na fronteira do Chile e do Peru ali, pega um pouco também, né? Pastor Carlos Cardoso. Por isso que o Acre sente muito, né? Os abalos, né? Sim. A floresta amazônica, uma boa parte. Então, o que a gente está vendo aí é verdadeiramente uma questão de mudança climática e muitas delas proposital pelo próprio homem para destruir a raça. O homem consegue provocar. Inclusive, o senhor comentou sobre aquela matéria. Sim. O pessoal vê que foi no carnaval de 2020, ó. A Skol, ela tirou a chuva de cima de São Paulo. E ela utilizou rastros químicos, aqueles rastros que eu mostrei. Fica com a matéria que eu vou só colocar a minha aqui, ó. Olha só. É estes rastros aí, que são partículas que eles jogam na atmosfera. E a chuva foi para a Serra da Cantareira. Nesse dia aqui dessa matéria, pastor, houve uma mega catástrofe lá na Baixada Santista. Do nada, o mar tomou, assim, a praia e os carros caratolados em Santos. Foi quando a Skol tirou a chuva de cima de São Paulo. Então, eles trabalharam, a chuva desceu para a Baixada Santista e deu uma mega tromba d'água lá, na Baixada Santista. Então, qualquer manifestações de mudança climática, a gente sabe que eles estão fazendo chover em Dubai. Eles fizeram chuva descer em Dubai, no Emirados Árabes. Então, você vê que eles têm as armas, a tecnologia de mudança climática. E aí você vê a Europa clamando pela misericórdia e agora os Estados Unidos clamando pela misericórdia por causa do calor. Acho que essa matéria aí... É importante ler para as pessoas verem. Olha a quantidade de pessoas, pastor Rodrigo. 100 milhões de pessoas vão ser afetadas. O senhor acha que isso deve ser a mão humana por trás? E isso, pastor Carlos Sardoso? Com certeza. Olha só, como chama ele? É Simples, Simples Maria. Deus abençoe pelo superchat, minha irmã. Que Deus multiplique o que está bom na tua vida aí. 100 vezes mais. Obrigado, viu, Maria? Muito bem, pastor Carlos. Vamos lá, então. Vamos fazer a leitura aqui. Então, esse calor da Europa, então, se deve também... A mão não é natural, é a misericórdia. Porque existe uma agenda... Tudo cai na agenda 2030. Eles precisam de argumento para comprovar. Agora, o que eu estou debatendo, tanto no incêndio europeu como americano, não se compara com os incêndios da floresta amazônica. Não é nem 10% do que acontece na Amazônia todo ano. E você não vê a mídia mundial dando atenção como eles dão na época, porque existe uma época na Amazônia que a floresta pega fogo. É o ciclo natural da natureza. Então, quando a Amazônia está pegando fogo, a mídia mundial destrói o governo brasileiro, não sabe cuidar da Amazônia, não preserva a Amazônia, não isso, não aquilo. Agora, o que está acontecendo nos Estados Unidos... Você vê que o incêndio da floresta amazônica não põe em perigo 100 milhões de pessoas. 100 milhões de pessoas, professor Rodrigo, é metade da população do Brasil. 100 milhões de pessoas, exatamente. Aí você vê lá na Europa, a população está vendo lá, a Grécia principalmente, tudo sendo destruído. E você não vê a mídia colocando a culpa em ninguém, porque está pegando fogo. Eles só estão dizendo que isso é questões do aquecimento global. E isso tudo que vocês estão vendo acelera a Agenda 2030. E mira o homem, pastor Rodrigo, que é o pior, porque eles colocam a culpa no próprio ser humano de estar destruindo a natureza. Eles nunca vão dizer que são rastros químicos, eles nunca vão dizer que são as harpes, eles nunca vão dizer que existem armas de mudança climática. Eles nunca vão dizer. E olha aí, destaca o 13 aí, pastor Rodrigo. O 13. Porque o 13, que é a base dessa agenda, dessa agenda, olha lá. É o olho de oros. É o olho de oros. É o olho da pirâmide da Nó de um dólar. É o olho que tudo vê dentro desse princípio da nova era. E dentro da teologia é o olho do próprio Lúcifer, chorando por aqueles que não estão ao seu alcance, os cristãos e os judeus. Não é à toa que o olho de oros está na mudança climática. Pastor Carlos, mas se eles podem fazer chover, é uma pergunta minha agora, né? Se eles podem fazer chover, por que eles não fazem chover em cima desses incêndios lá na Europa? Porque eles querem destruir tudo. É totalmente o contrário. Eles querem uma destruição, um caos, para eles imporem as leis deles e as ordens deles. Então, tudo é orquestrado dentro dessa agenda aí. Dentro dessa agenda aí. Então, veja que a décima artescação contra a mudança climática, a mudança global do clima, com o olho de oros, coloca a culpa da destruição do planeta nos homens. Não é só nos governos, mas em toda a população. E isso dá autorização à ONU e ao governo mundial de fazer algo contra a própria civilização para salvar o planeta. Que nem ontem foi tocado no assunto. A gente vai ler essa reportagem dos Estados Unidos. Vamos lá. E eu vou colocar aqui uma pauta do governo americano de novamente voltar a tocar num imposto universal. Os Estados Unidos, através da ONU, querem pôr um imposto universal. Olha aí. Já está caminhando para unificar tudo, né, Pastor Carlos? Sim. Imposto universal. O imposto universal vem através do clima. Meu Deus. Leia essa matéria aí. Vamos lá. Olha o título. Fala assim, irmãos. Os Estados Unidos têm onda de calor extremo que provoca incêndios florestais em dezenas de estados e põe em perigo 100 milhões de pessoas. Uma grande proporção da população dos Estados Unidos está em perigo devido às recentes ondas de calor extrema que causam incêndios. As temperaturas e estradas já atingiram níveis recordes, ultrapassando os 37 graus céus, Pastor Carlos. É muita coisa, né? Cerca de 100 milhões de pessoas... Não sei se os irmãos conseguem ler aí, mas eu estou lendo aqui para os irmãos. A letra fica aí, né? Cerca de 100 milhões de pessoas que vivem nas planícies do sul e no bairro Mississippi, né? No bairro... No bairro... No baixo... É... E o rio... Vale... Não sei se o que fala, né? E parte da TNES estão em risco. Relata aí o Nacional... É... Enquanto isso, o Centro Nacional Interagências de Bombeiros do país alertou sobre 85 grandes incêndios florestais. 85, Pastor Carlos Cardoso? 85. Que queimaram mais de 3 milhões de acres. Ou seja, mais de 1 milhão de hectares foram queimados em 13 estados. Meu Deus! Isso é só o começo, porque... Eles estão dizendo que vai além, né? Que vai afetar diretamente 100 milhões de pessoas. Então, as pessoas precisam entender, Pastor... Pastor Rodrigo Dias. Que não é normal. Já começa por aí o que está acontecendo, né? A gente está vendo aí... Uma onda de calor extremo. E existe também... É bom a gente colocar aqui só para não ficar... A questão americana... Que são duas regiões, Pastor. Deixa eu colocar aqui. Ontem a gente colocou, foi a região de ontem... A Europa, né? Deixa eu colocar uma matéria aqui sobre... E eles já estão... Olha só como é que eles usam isso, Pastor. Calor infernal na Europa, de centenas de mortos. Em Portugal e Espanha, enquanto o Reino Unido bate maior temperatura de todos os tempos. Eles já estão falando sobre um verão apocalíptico, já. Porque é o maior... Eu acredito, não sei se tem alguém aqui dessa região... Que mora há muito tempo nessa região da Europa... Mas é o maior calor dos últimos 200 anos. 200 anos. Então, as pessoas estão desidratadas. As pessoas estão sofrendo aí... Muito por causa deste calor, né? E aí, a gente sabe que a Bíblia, ela não erra, né? Eu ia citar isso para o senhor agora. Na Bíblia fala desse calor extenso, posso tocar? Então, a Bíblia fala do... A Bíblia fala do... A Bíblia fala do... A Bíblia fala dos sinais do céu e na terra. Joel 2, 30 e 31, né? E o senhor fala sangue, fogo e coluna de fumaça. O sangue é os rios de sangue. O fogo seria esse calor aí. Esse calor aí de âmbito mundial. Um calor apocalíptico, como eles próprios estão colocando. E a coluna de fumaça são vulcões entrando em erupção. E teve um vulcão que o senhor falou ontem, né? Foi ontem, né? Foi um vulcão subaquático do Havaí. Aquilaú, acho que é assim. Não, não, não. É outro vulcão que a gente falou ontem. Então, assim, são muitos sinais, né? E aí, veja que tudo isso antecede o dia do Senhor. O verso 31. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Agora, você vê que o governo europeu hoje, né? Matéria de hoje, vai pedir uma economia, população, de 15%. Depois eu vou ler essa matéria aqui, pastor Alisson. Tá. O governo europeu pediu hoje que a população economize 15% de energia e até a primavera já se precavendo sobre o inverno europeu. Todas as vezes que dá um calor nessa magnitude, como está dando nos Estados Unidos e na Europa, quando vem o inverno, vem para destruir tudo também. Então, assim, o corte de gás, a Rússia já anunciou hoje que vai permanecer reduzido o fornecimento de gás para a Europa. Eles já estão fazendo um cálculo de nível de União Europeia, já não são regiões isoladas, para consumirem menos gás até a primavera. E estão tentando fechar acordo com os países vizinhos para fornecimento de gás. Alguns dizem que vai triplicar a conta de energia na Europa, tudo por causa da falta do fornecimento da Rússia para essa região. Então, existe um projeto em andamento, a gente sabe que nada disso está fora de uma mente que coordena tudo isso, que é aquilo que a gente tem batido nessa tecla. Quem controla comida controla pessoas, quem controla energia controla continentes inteiros, e quem controla o dinheiro controla o mundo todo. Então, são os três pilares do Fórum Mundial Econômico, o controle dos insumos e da alimentação, o controle energético e o controle financeiro. Então, os irmãos não têm noção o quanto que o que nós estamos vivendo vem de mentes diabólicas. Mentes diabólicas. A gente acha que o mundo está dividido. Hoje eu vi uma reportagem do Brasil Paralelo, um comercial, eu não sei se o senhor já assistiu alguma coisa do Brasil Paralelo, professor Rodrigo. Não, ainda não. É uma plataforma totalmente ligada ao que nós falamos, não é religiosa. O nome é Brasil Paralelo? Brasil Paralelo. É uma plataforma de streaming, eles têm vídeo, tem muita coisa, muita informação, muito documentário. E eu vi a questão da estratégia que está sendo utilizada no Brasil, foi a mesma utilizada na Rússia, através do comunismo e o socialismo, que são os revolucionários e os conservadores. É a mesma coisa que direita e esquerda. E o Lênin, que é o cabeça de tudo, ele formou os dois partidos para se degladear e dividir o povo e controlar o povo. E o Brasil, após o período militar, utilizou a mesma fórmula, porque o PSDB e o Partido dos Trabalhadores sempre foram amigos. E a máscara caiu quando? A máscara caiu nessa eleição quando você vê o Alckmin com nove a dedo viajando o Brasil inteiro. O que eu quero dizer com isso, pastor? Mas isso não foi só uma questão lá na Rússia, isso não é uma questão só no âmbito de esquerda, é uma questão mundial. Eles sempre andaram de mãos dadas para que um objetivo seja executado. Então, existe um controle invisível por trás de todo esse sistema que nós estamos vivendo. E esse controle é muito absurdo. Então, a gente vê que toda essa questão de clima, a destruição das terras, pessoas inteiras sendo isoladas, regiões inteiras sendo isoladas, a falta de alimento, a falta de energia, a crise financeira, ela gera, assim, um pânico e um caos mundial para, quando eles virem com a solução, o povo se submeta rapidamente. O povo vai se submeter rapidamente. Essa matéria é muito interessante, pastor Rodrigo. Quem é a cabeça, pastor? Parece que eu sou a cabeça desse imposto aí, que vai recolher nesse imposto? Ou é a ONU? Não sabem, né? Não, os Estados Unidos estão formando a base com os países para trabalhar em unidade com a ONU. Mas, olha só, eles prosseguirão com o imposto mínimo global, apesar da oposição interna. Por quê? Está tendo um hash. A mesma coisa, pastor Rodrigo, que aconteceu em Israel, está acontecendo nos Estados Unidos. O Congresso está dividido. E o Biden não está conseguindo aprovar os projetos dele. Então, esse senador aqui, João Munchin, do partido do presidente, se opôs à ideia dificultando a sua implementação, dentro do próprio partido do presidente. Agora, o que nós vamos destacar aqui, os Estados Unidos vão procurar todas as oportunidades para avançar e aprovar um acordo global de um imposto corporativo mínimo, apesar da oposição de um importante senador democrata, João Munchin. Ao aumento dos impostos, disse a secretária do Tesouro, Yellen. Yellen disse que, a repórter nesses sábados, que as autoridades financeiras do G20 chegaram com um consenso sobre muitas questões, incluindo a necessidade de abordar uma crise de segurança alimentar cada vez pior, apesar das diferenças sobre a G da Rússia e a Ucrânia, que impediu os líderes de emitir uma declaração conjunta. Mas, olha só. Munchin, que detém um voto crucial no Senado devido entre 50 senadores do governo e 50 da oposição, está empatado. E está igual lá. Está igual, Israel. Disse nesta semana que não apoiaria uma proposta democrata para novos gastos com mudanças climáticas e impostos mais altos para empresas e americanos ricos. Então, olha só. Os impostos universais serão por causa de causas climáticas. Sabe o que é isso? E eu me lembro que quem me segue há muito tempo eu já fiz live sobre isso. A gente, nós, o povo, terá que pagar. Sabe para quê, pastor Rodrigo? Para respirar. Meu Deus! Porque eles querem taxar um imposto sobre gás carbônico. e sabe que todo ser que respira produz gás carbônico. Então, eles querem uma taxação de imposto para as pessoas expirarem. Para você poder respirar, você que vai ter que pagar. Ainda bem que ainda tem o pulmão aqui no Brasil, que é a Amazônia, né? Que vai pegar um pouco desse gás carbônico. Mas o Brasil também... Todos são mais de cento. Quer ver? Já existe um número de países. O Brasil está dentro deles. Vamos ver aqui o número de países que já assinou. Existe um número aqui. Aqui, 140 países. Olha só. Sua oposição, que é a do senador, pode colocar em risco a aprovação de uma legislação que comprometeria os Estados Unidos a um imposto corporativo mínimo global de 15%. Uma parte fundamental de um acordo que Yellen ajudou a negociar com quase 140 países. É mais da metade dos países mundiais se fecharam esse acordo e aí todos terão que pagar imposto mundial, que é o imposto sobre as questões das mudanças climáticas. É aquilo que eu falei para o senhor. Essa questão dos incêndios europeus, os americanos, a destruição da natureza, o degelo, eles vão focar nisso e vão colocar a culpa no ser humano. E aí vem a taxação de um imposto universal para a pessoa poder viver. Ainda vai cobrar ainda. Para você respirar, você vai ter que pagar. Meu Deus. Todos os países vão ter que entrar nesse acordo. E os Estados Unidos querem dar o exemplo. Essa é a questão que está lá. A América, por gerar muita poluição, quer dar o exemplo. E se aprovar isso na América, os outros países terão que aprovar, porque já existe um acordo em andamento com 140 nações. Então, por isso que essas questões de destruição da natureza, por mais que nós acreditamos na profecia, Jesus falou sobre tsunamis, terremotos em vários lugares, bravura da natureza. Paulo falou sobre a criação gemendo. Isaías falou sobre o calor do sol, aumentar aí sete vezes. O apocalipse revela muitas catástrofes climáticas. A gente sabe que Deus, pela sua presciência e onisciência, sabia que o homem iria trabalhar para a destruição daquilo que ele criou. Então, a Bíblia, ela revela todos esses projetos e todos esses acontecimentos climáticos, antes ainda de estar na mente desses homens. Antes ainda da Harp ser criada, dos astros químicos serem colocados na atmosfera, a Bíblia já falava da natureza, criação e gemendo. Então, a Bíblia, a Bíblia, ela saiu na frente, porque Deus é presciente e onisciente. Então, mas a gente vê que os homens estão se utilizando dessa questão climática, eles estão se utilizando dessa questão climática para o controle da população também, através do medo, através do pânico, né? E o senhor Bíblia colocou, né, pastor Carlos, além do Harp, né, que eles têm usado aí para poder controlar o clima, tem também a questão também do alimento, né? Quem tem o poder... Olha aí. Essa matéria é de ciano também, né? Comprou metade aí já do alimento do mundo, né? Então, isso é assustador, né? E a gente tem que analisar, né, que se houver uma invasão, como hoje está em alta aí na mídia, né, que provavelmente o dragão vai invadir Taiwan. se houver uma invasão em Taiwan, eles vão fechar o Oceano Pacífico e vai fechar aí uma rota de abastecimento. Então, existem algumas regiões que vão voltar a ser prejudicadas por causa do fechamento do Oceano Pacífico. E eles não estão nem aí, porque eles já estão preparados, ó. Eles inauguraram uma ponte com a Rússia. Foi a ponte. O livre comércio, né, de levar e trazer. Então, quer dizer, se o resto do mundo estiver perecendo, eles vão continuar se alimentando. Eles estão construindo um gás oduto gigantesco. A Rússia vai fornecer a energia que era da Europa para o Dragão Vermelho. E eles estão se fortalecendo, assim, de uma forma muito forte. E veja que essa ponte que foi inaugurada, foi que dia mesmo, pastor? Foi no dia 16. É, foi de maio de... Aqui tá falando... Foi na sexta-feira, dia 10 de junho, 2022. Olha só, eles deram gás durante a pandemia. É por isso que eu digo que a invasão da Rússia na Ucrânia, ela já estava... Ela já estava em pleno andamento, assim, de uma forma muito clara, né? A gente vê que essa ponte já estava sendo construída há muito tempo. E essa ponte aí fornece... É uma ponte que vai trazer fornecimento de insumos do Dragão para a Rússia e da Rússia para o Dragão. Então, eles estão... A Rússia só tá fazendo o que está fazendo porque o Dragão tá comprando tudo deles. Não está deixando eles isolados. E quando você vê a questão bíblica sobre tudo isso... E é muito importante, pastor, eu não sei se o senhor chegou a ver... Por exemplo, o Vladimir Putin... Ele esteve lá no... Eu vou colocar aqui a matéria. Ele foi no Irã... E se encontrou com o Edoglã e com o líder do Irã. Veja que foi bem agora... Bem agora... Que o... Eu vou colocar aqui essa matéria, ó. Pode colocar. Bem agora, pastor... Pastor... Que o Biden acabou de sair de Israel dizendo que não... Que não irá permitir o Irã construir uma bomba atômica. E o Edoglã, que é o líder da Turquia... Olha só como é que é uma articulação. Faz parte da OTAN. Mas é propenso a ajudar o Vladimir Putin. E, biblicamente... Esse trio é os cabeças junto com a Síria, o Iraque e o Dragão Vermelho... Para a Guerra de Gog e Magog. Que é o que está aí no texto, ó. Viagem de Putin ao Irã chama atenção nas redes sociais devido a sua ligação com a profecia de Ezequiel 38. Porque essas são as nações que irão para a peleja... No caso, seria o Irã, a Rússia e a outra, é? A Turquia. Aí você tem a Síria, que está ali na divisa, né? E essa reunião aí é para proteger a Síria. E também o Iraque, né? Que o Iraque, para quem não sabe, na Bíblia é a antiga Babilônia. E, biblicamente, o Iraque não vai habitar ninguém. No Apocalipse, a região do Iraque... Que é a região da Mesopotâmia, que é o berço da civilização mundial. Aquela região ali vai ser varrida do mapa mundial. Existe profecia, Jeremias 49, 50, Isaías 13, Zacarias 5, que o Iraque, que é a Babilônia, a região ali, será uma terra de chacais, de animais, e não vai habitar ali homem algum. Por quê? Porque é ali que foi a construção de Babel, é ali que houve toda a corrupção e mística da terra. Essa terra vai ser totalmente destruída. Agora, a guerra de Gog e Magog, Israel vai vencer ela. E os Estados Unidos estão apoiando Israel. Como os Estados Unidos estão apoiando a Taiwan, como os Estados Unidos estão apoiando a Ucrânia. E a gente vê um jogo sionista muito grande por trás, porque você só vê Bíblia nisso, pastor Rodrigo. É o que mostra claramente aí. A gente só vê a Bíblia diante de toda a articulação da geopolítica. Você vê a profecia diante dos seus olhos. E também, pastor Carlos, o alinhamento para o anticristo. Essa questão do imposto universal, não tinha. Vão implantar, uma coisa que era quase impossível de ter. O imposto universal, ontem eu falei ainda que o G20 vai se reunir sobre as moedas criptografadas para ter uma lei universal sobre Bitcoin, porque o real vai ser Bitcoin, Euro Bitcoin, Dólar Bitcoin. Então vai haver um marco regulatório que quem vai controlar vai ser o Banco Mundial. que o sistema da moeda eletrônica é o sistema do anticristo. Então nós teremos uma constituição universal, um imposto universal, uma lei religiosa universal que vai ser estabelecida esse ano pelo Crislam. E nós estamos vendo, né? Vendo essa articulação aí, essa movimentação muito forte no Oriente Médio. Inclusive, eu vou falar na live daqui a pouco, às oito e meia, sobre a Palestina chamou Emmanuel Macron para assumir o acordo de paz entre Israel e a Palestina. Eles tinham feito acordo de paz com o Marrocos, né? Até de pé, né? Isso, mas agora, quem me segue há muito tempo, muito tempo atrás, eu falei que a Palestina só iria aceitar acordo de paz vindo de Emmanuel Macron e não aceitaria o Jared Khrushchev jamais para articular a paz ali. E o que aconteceu? Eles chamaram agora Emmanuel Macron para fazer ali a aliança de paz com Israel. Então, assim, é muito forte. São as duas figuras mais emblemáticas de liderança global hoje. É o Jared Khrushchev, né? Que teria muito mais característica por ser um judeu ultramente ortodoxo. E teríamos também Emmanuel Macron aí como querido da elite global, que é colocado como líder já dessa nova ordem de governança mundial. Então, assim, é algo que é totalmente bíblico e enquanto... Porque isso é muito real, pastor Rodrigo, para a gente que conhece a profecia. A gente pensa que isso vai durar muito tempo. O governo do anticristo é de sete anos. E qual é o primeiro cavaleiro do apocalipse? É o anticristo. Então, vai se formar uma falsa paz, um estabelecimento de uma paz mundial. E o segundo cavaleiro, qual é já? É a guerra. Isso eu estou dizendo eu, pastor Carlos. Tem muita gente que não concorda. Eu concordo. Eu vejo a guerra de Gog e Magog ocorrendo após o arrebatamento e a entrada do anticristo. Porque o anticristo, para ser colocado no governo mundial, ele vai ter apoio americano. E a gente entende que a América protege Israel. É só vocês verem toda a fala do tio Bidê lá agora, dentro de Israel, que iria preservar toda a aliança, que não iria permitir o Irã construir uma bomba atômica, que vai usar de todas as forças possíveis para que isso não aconteça. E aí, meus irmãos, a guerra de Gog e Magog, ela vai ser um tormento, porque eles vão vir machar contra Israel e serão exterminados. Biblicamente, vai demorar sete meses para sepultar os corpos dos que vão morrer nesse massacre. E quem vai vencer? Vai ser Israel. Vai ser Israel. E a gente só está aí no início da grande tribulação. Os sete meses seriam da batalha de Gog e Magog, no caso? Seriam sete meses? Porque no final do Magedon, vai durar, Deus limpar a terra, vai durar sete e cinco dias. É isso, né? Não sei se procede. Não, a ideia lá do Magedon vai haver a ceia do grande Deus, que os anjos vão chamar todas as aves do céu para se alimentar dos corpos dos reis da terra. Apocalipse 19. Então lá, veja que vão ser as próprias aves de rapinas. Segunda informação, fala que vai durar cerca de sete e cinco dias, é verdade? Essa limpeza? Porque a purificação da terra lá, no Ar Magedon, ela é uma purificação sobrenatural. Sim. E essa aqui já é humana, né? Essa aqui já é humana. Sete meses. Essa aí... A diferença, né? Essa é juiz. Quero ver se eu acho o texto aqui, só para os irmãos. Ezequiel. A Lúcia pediu para o senhor explicar o Zacarias 14, não sei se tem a ver com a mensagem que você está trazendo, mas... É, a questão de Zacarias é quando Jesus vai vir no Monte das Oliveiras. Zacarias 14 está ligado, já está indo para o outro lado, já. A vinda de Cristo, a vinda de Cristo em glória, qual todo olho verá, e ele vai pisar no Monte das Oliveiras em Israel, né? E... Aí sim, essa é a batalha do Armagedon, 14 e 12. 14 e 2. É o Armagedon, não tem nada a ver com Gog e Magog. É outra batalha, né? Final da... Essa é bem no final do juízo, que todas as nações virão para a guerra, né? E o senhor sairá contra elas. Zacarias 14 e Apocalipse 19 e 12 até o final, é totalmente casado. Se você pegar Zacarias e o que Deus revelou, o que o Senhor Jesus revelou a João, ali será o extermínio de todo esse governo global. Ali será o extermínio da ONU, da OTAN, do BRICS, ali vai ser o extermínio de toda a potência de orgiva nuclear, será o extermínio de todos os reis e governos da Terra, porque todos verão vir Cristo na sua glória, com a igreja, para implantar o reino milenial. É ali, é ali no ajuntamento de todos os poderes bélicos do mundo que os olhos dos homens vão ver o anticristo e o falso profeta ser lançado vivo no inferno, vivos. Eles serão lançados vivos no inferno. É ali que começa o reino milenial quando Jesus prende. É ali que, quando Jesus toca no Monte das Oliveiras, capítulo 12, 13, 14, Zacarias, você vai ver como é a sequência de Ezequiel, 47 a seguir. É muito texto, não é? Mas vamos lá. Quando Jesus tocar ali, pastor Rodrigo, a terra vai abrir e aí vai surgir os rios de água viva. E aonde o rio passar, tudo que está morto vai ressuscitar. Pastor Carlos, mas lá em Joel 3, 2, fala também de julgamento, né? Que Israel... Armagedon. É. Mesmo Armagedon. É, que ele é pequenininho hoje, né? Mas vai se tornar o maior país, né? Mundial, falando, né? Que ele vai... As terras vão ser devolvidas para eles, para Israel. Sim. Israel vai ter um poder poderoso na voz de Cristo, hein? Paz, pensa. Olha só, Ezequiel 29, é 39, versículo 11, 11 ao 16. Naquele dia darei a Gog em um lugar de sepultura em Israel, o vale dos viajantes ao oriente do mar. Espantar-se-ão, porque por eles passarem, nele sepultarão a Gog e todas as suas forças lhe chamarão o vale das forças de Gog. Durante, verso 12, durante sete meses estará a casa de Israel a sepultá-los e a limpar a terra. Meu Deus, sete meses. Então, essas nações que vocês estão vendo unidas aí, junto com o dragão vermelho, o Iraque, a Síria, são as nações de Gog e Magog. Então, é algo muito forte, é algo muito bíblico, é algo muito profético, é algo aí que nós devemos analisar, que o mundo está se preparando. Então, a gente tem que analisar que existe uma manipulação humana, existe, existe um estabelecimento das trevas por trás, existe, de todas essas coisas que nós estamos vivenciando agora, é muito, é por isso que você só encontra respaldo, resposta na Bíblia para o que está acontecendo. E bem-aventurado, pastor Rodrigo, quem consegue ligar a Bíblia a tudo o que está acontecendo, bem-aventurado, porque tem muita gente que está totalmente dispersa, que nem teve um rapaz aqui na live que estava dando gargalhada, esse negócio de destruição de forças não tem nada a ver com o governo do anticristo. Todas as armas possíveis para controle mental e mundial estão sendo usadas pelo governo do anticristo. Sistema tecnológico, sistema climático, sistema financeiro, sistema religioso, sistema governamental, todos esses sistemas estão trabalhando de acordo com o espírito do anticristo. Então existe, existe algo sendo colocado em prática para o cumprimento da profecia. É, meu Deus. É por isso que nós devemos estar ligados em tudo isso que está acontecendo, com certeza. Pastor Carlos, o que nos conforta é sabermos que a Bíblia está se cumprindo, e saber que nós estamos protegidos pelo sangue do cordeiro. porque olha as matérias que vêm vindo, a gente vê cada uma matéria, cada sinal acontecendo, e que nos alivia a saber que o nosso nome está escrito no livro da vida, porque olha, a coisa vai ficar brava, hein, Pastor Carlos? Sete meses para limpar só os mortos da Terra, sete meses. Imagina que terrível. E isso é logo, eu estou dizendo a visão do Pastor Carlos, muita gente acha que isso pode acontecer antes do arrebatamento. Eu não vejo isso antes do arrebatamento. Eu vejo agora um alinhamento para uma falsa paz, uma falsa paz, um estabelecimento de um líder global, por isso que esse caos econômico, esse caos energético, esse caos de distribuição de alimento, caos climático, o mundo está precisando de um Messias, de um Salvador. então vai surgir um líder global, cavaleiro do cavalo branco, a igreja será arrebatada para esse governo ser implantado, a igreja sendo tirada, nós teremos aí automaticamente uma G que vai trazer mortandade sobre a Terra e pânico, e aí depois vem uma fome muito maior do que nós estamos prevendo, e uma morte de um quarto da população mundial, é a sequência do apocalipse, então a gente vê que o mundo caminha para isso, então toda essa orquestração de caos é para trazer a nova ordem. Olha aí a pergunta do Claudio Tomás, para se tocar. Sim, a Rússia e todos esses países ali do mar Báltico são nações que vão se levantar contra Israel, são nações usadas pelo apocalipse, e os Estados Unidos não se colocará contra, a gente tem que entender que por mais que a Rússia grite, ainda o maior poder bélico do mundo é e pertence aos Estados Unidos, e Israel tem uma tecnologia de ponta também nessa questão de guerras nuclear. Mesmo a Rússia tendo os 50 satan-dois para tocar? Sim, os Estados Unidos têm muito mais poder de fogo, muito mais capacitação, muito mais exército, muito mais armamento, que não é mostrado. A Rússia está atrás dos Estados Unidos. E além dos Estados Unidos, os Estados Unidos têm as alianças da OTAN, que daí você tem Reino Unido, você tem a Europa, você tem a Alemanha, você tem França, que são países armamentistas, e você tem Israel junto com os Estados Unidos. Então, imagine que se forma uma grande potência diante da China e da Rússia. Então, um confronto direto entre a Rússia e a China junto com esses países que o senhor citou aí, dá um empate bom? ou você acha que a Rússia e a China junto perdem ainda para os Estados Unidos com a OTAN junto? Eles não têm o preparo militar que os Estados Unidos têm. Não têm os soldados que os Estados Unidos têm, a inteligência que os Estados Unidos têm, eles não alcançaram ainda. Mas fica ali no páreo, né? Mas os Estados Unidos ainda estão na frente nessa questão nuclear. É por isso que eles ainda não fizeram uma bagunça com a Europa, né? Apenas com a Ucânia que está ali, esse impasse, né? Sim. E você vê, eu passei agora esses dias, esse grande teatro é assustador. Por exemplo, os Estados Unidos, a NASA fez o acordo com a Rússia semana passada. Eles vão voltar ao... Os Estados Unidos vão voltar a ocupar a agência espacial da Rússia. Eles vão trabalhar juntos. Quer dizer, será que são inimigos mesmo? É aquilo que eu... A mídia põe, né? A mídia coloca com o inimigo, né? Mas sabe se é mesmo. Aí você fica... Aí eles são... Estão num impasse gigantesco, sanções aí. A Coca-Cola vai sair da Rússia agora, né? A Coca-Cola falou que vai sair da Rússia. Aí você fica imaginando, parece que são dois inimigos, mas na área... Será que lá no espaço não tem inimigo? No espaço eles podem trabalhar juntos. Então, existem coisas que estão muito além do que a gente pensa, né? É aí que quando você estuda a fundo mesmo esse assunto, existe um comando. E quem está ali está só para obedecer. Eu vi um vídeo, por exemplo, o Edoglã. Eu fiquei assustado que eu vi um vídeo o camarada que saiu do Reino Unido lá, o Boris Johnson, sentado, ele chegou e colocou a mão, o Edoglã colocou a mão assim no Boris Johnson. Quando ele olhou e viu que era o Edoglã, ele tirou a mão e se colocou de pé na hora e ficou todo nervoso como que ele estivesse diante de uma grande autoridade. Então, existem alguns cabeças aí nessa história, pastor Rodrigo, e tem muito poder, tem muita autoridade. autoridade. E esses governantes que a gente acha que podem fazer alguma coisa, eles só obedecem esse governo invisível. Existe um comando acima de tudo isso que é o comando do espírito do anticristo. É, até lá não. Até no Reino Unido está uma bagunça. Parece que eles querem arrancar o Boris Johnson do poder, né? Não sei se conseguiu arrancar. Ele renunciou já. Já renunciou. Olha aí. Olha para você ver. Você vê que tem alguém por trás trabalhando forte. É, pastor Carlos. Em todo lugar, né? Com certeza. Com certeza. E os presidentes que não apoiam, que não se submetem, caem. Caem. Pastor Carlos, uma hora que se tiver um tempo a gente fazer uma live para a gente esclarecer a questão da igreja. Porque o que eu recebo aqui de pessoas falando que a igreja vai passar pegando tribulação, é a gente falar que tem várias lives que a gente já fez, né? Mas seria bom depois se tiver um tempo fazer uma live só sobre essa questão, né? Da igreja que não vai passar pela grande tribulação. É muito importante, né? Quem defende... Eu sempre falo isso aqui, né? Que quem acredita que a igreja passará pela tribulação, os maiores defensores e teólogos dessa ramificação são os reformados que a maioria deles não acredita nem batismo no Espírito Santo, mas numa ação sobrenatural, né? Então, aí você já coloca muita coisa por terra. Então, eu digo sempre que só uma igreja carnal acredita que a igreja passará pela grande tribulação. Se nem o apóstolo Paulo acreditava que passaria, e olha que Paulo não era um teólogo qualquer, né? porque Paulo, se você for estudar a carta de Gálatas, a carta de Gálatas, o apóstolo Paulo, ele ficou 16 anos na Arábia estudando a palavra para depois para depois ele se tornar o apóstolo dos gentios. 16 anos. 16 anos. Então, não foi uma conversão que ele já saiu pregando o que ele achava. E o apóstolo Paulo acreditava que seria arrebatado. Tanto na fala dele de 1 Coríntios 15 como na fala de 1 Tessalonicenses 4,18. Nos dois textos, Paulo afirma que os vivos, nós, os vivos, seremos transformados ou seremos arrebatados. Então, veja bem, o apóstolo Paulo acreditava que seria arrebatado. O apóstolo Paulo acreditava que não provaria a morte. Agora, imagine, se Paulo acreditava vendo tão poucos acontecimentos como ele viu, porque existe essa visão bíblica também do macroapocalipse, que é o apocalipse dos dias ali bíblicos que Jesus falou e do apocalipse global, que está no sermão profético. E é dentro dessa interpretação do macroapocalipse e do apocalipse que as pessoas interferem ligando o arrebatamento tribulacionista. Tribulacionista, que a igreja será tirada. Mas, eu defendo uma tese que nessa nós não erramos, pastor Rodrigo. Eu creio também. Não importa quando ele virá. Uma coisa é certa, nós temos que estar pronto como que se ele viesse buscar a igreja agora. Ô glória. Não importa o dia que ele vai voltar. Eu e você precisamos estar pronto para que ele venha agora, porque Jesus vai voltar a qualquer momento. ficou assunto ainda para outra live, né? Ficou da Jussara, né? Mas deixa para lá. Vamos mudar. Vamos se despedir, né? 8 e meia, 8 e meia, nós temos uma live aqui no canal. Canal Carlos Cardoso Apocalipse na vez. Não ficou top, hein? Rapaz. O link do canal está aí embaixo também aí na na descrição do vídeo e também vai colocar aí na linha do tempo os moderadores. Também vai colocar aí para os irmãos clicarem. Eu sei que eu acho que a maioria já conhece, né? Mas vai que pode ter alguém que ainda não conheça. Aí está o canal do meu amigo o pastor Carlos Cardoso vai fazer agora uma oração para abençoar o povo de Deus. Se tiver alguém afastado, escreva eu quero voltar. Se tiver alguém que ainda não aceitou Jesus, escreva eu quero aceitar. O pastor Carlos Cardoso vai fazer uma oração para abençoar a sua vida, a sua família no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos orar, né? Hoje à noite eu vou falar sobre essa na live das oito às vinte e trinta você está falando sobre essa esse chamado de Macron aí a ao assumir o papel do acordo de paz. Coloca o aqui, pastor Carlos. Hã? Coloca o aqui também, viu? Vou colocar, vou colocar. E eu quero dizer a todos que nós vamos ministrar hoje também, né? Hoje eu prego toda quarta-feira lá no canal e hoje nós vamos falar sobre o poder da autenticidade. Vai ser bênção. Vai ser bênção demais. então às vinte e trinta nós temos lá uma live abençoada e você não pode perder. Nós gostaríamos de orar por você agora. Pastor Carlos, só uma pergunta. Você está colocando parece que tem um terapeuta aqui no canal falando sobre isso? Sim, é o doutor Ivan ele tem uma mensagem devocional todo dia de manhã. Legal. É um amigo meu. É uma mensagem boa para se ouvir, né? Quem está aí com depressivo ou com sintomas fica animado ouvindo uma mensagem dessa. Irmãos, vamos orar vamos orar em nome de Jesus vamos orar em nome de Jesus e acreditar que a nossa redenção está muito mais perto de nós agora do que quando aceitamos a fé. pai muito obrigado por esse momento obrigado por essa live abençoada abençoa senhor o pastor Rodrigo Dias sua família seu ministério e todos os irmãos do canal povo de Deus senhor nos preserve em tua presença e nos livra de toda intenção do maligno ó Deus nós somos totalmente dependentes do céu dependentes da tua presença do teu auxílio da tua fortaleza senhor em nome de Jesus venha cada dia mais abrir a nossa visão e avivar a tua obra na nossa vida e na nossa família continua falando conosco senhor em o nome de Jesus pai em o nome de Jesus amém glória a Deus amém pastor amém desevência pastor mais uma vez semana que vem vai com o dia para voltar aqui de novo amém amém de semear no reino o pix está aí irmãos meu telefone é 16 997 4393 29 porque só o youtube só para tocar a gente não consegue manter o valor para poder pagar aqui as parcelas do computador e tudo mais e é caro irmão não é fácil né então você cada um ajudando com pouco nós conseguimos manter o canal sempre aqui aberto para abençoar os irmãos aí abençoa o servo de Deus em nome de Jesus em nome de Jesus oh glória quem semeia acolhe amém tem a irmã colocando a irmã caixa é uma benção colocando ali o pix olha aqui o pix o pastor o cara também o pastor o mira é uma benção o mira é uma figura né uma benção o meu também está na tela também não vamos poder ajudar ajuda porque a gente faz a obra pelo amor né pastor o cara a gente não cobra né então você abençoando o canal você vai estar deixando as portas sempre abertas porque sempre nós temos um compromisso de estar abençoando aí a o canal a obra do senhor Jesus então você ofertando vai estar mantendo o canal sempre aberto que a graça do senhor Jesus Cristo grande amor de Deus e a comunhão divinal do Espírito Santo esteja com todos vós não só agora mas para todos sempre todos digam amém e lembrando pastor Carlos que você mora no nosso coração e não paga aluguel ou glória fiquem com Deus e até a próxima oportunidade em nome do senhor e salvador Jesus Cristo de Nazaré deixa eu sair aqui com nossa vinheta né vamos lá e aí e aí e aí Obrigado.